Portugal sofreu, mas chagrou-se na noite de domingo, campeão da Europa de futebol pela primeira vez na sua história. A final jogou-se contra a anfitriã França e um empate a zero levou o jogo a prolongamento. Sem o capitão Ronaldo desde os 25 minutos, que foi substituído após uma lesão, a Seleção Lusa acabou por marcar o único gol da partida aos 109 minutos. O golo veio dos pés do suplente Éder. A festa do golo e da vitória fez-se em todo o mundo. O golo e da vitória! Acha! 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 Aplausos 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 A seleção lusa tornou-se a segunda na história da competição a vencer a equipa da casa na final, 12 anos depois de no Euro 2004 ter perdido por um zero com a Grécia em pleno Estádio da Luz, em Lisboa.